Fala aí, jogadores de empares em puzzles, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui um vídeo de convocação de tropa, pra tentar pegar as tropas ninjas, né? Só vai ter esse vídeo e as análises dos heróis ninjas, tá? Eu não vou mais fazer vídeo de tropa de torre ninja, porque eu já tenho aí no canal vários, né? Numa série, quem ainda não deu uma olhada, é só ir lá na área de playlist E vê lá que tem uma playlist que chama Torre Ninja, eu acho Tem vários vídeos lá que eu fiz da primeira torre ninja, dessa vez eu vou fazer só as análises dele que ficou faltando, né? Devo lançar aí amanhã, talvez Mas agora eu vou fazer aqui as convocações de tropa, pra tentar pegar a tropa ninja Só lembrando que eu não acho interessante você focar desesperadamente em upar as tropas ninja Eu acho que elas são boas pra usar no level baixo ali, level 2, 3 E se você não tiver a tropa muito evoluída também, né? Pra usar nos snipers, né? Eu tenho essa daqui, por exemplo, que eu uso na liana Se eu pegar a roxa, eu vou usar na sartana Se eu pegar a azul, eu vou usar no magne Se eu pegar a vermelha, eu uso na marjana Eu acho que é bom usar sempre esse tipo de herói, sabe? Sniper, que normalmente ficam no canto das formações Agora, dar atenção pra essa tropa pra querer upar até o 15, 20 Eu acho que não vale a pena É mais interessante você dar atenção pra sua tropa de mana E é bom também convocar aqui Porque a chance de você pegar uma tropa boa, né? Aumenta, né? De pegar a tropa clássica é de 10% De pegar a tropa ninja é 5%, então aumenta 5% E é bom, então eu tenho 24 fichas aqui E bora ver o que vai me sair, né? O ataque delas é bem superior Eu tenho uma tropa ninja no 2 E eu tenho uma verde de mana no 13, parece E a ninja tem mais ataque É bem grande o ataque Engraçado que eu peguei essa verde com duas fichas só E agora 21, não é possível que não vai vir nenhuma Olha, veio essa aqui que eu ainda não tinha Tropa de crítico, de azul, né? Eu também tô aceitando uma segunda roxa De quatro estrelas de mana, né? Tá difícil Vou ganhar várias comidas aí pra outra tropa Essa aqui eu também não tinha Que é de crítico de verde, né? Cara, é 5% Tem que vir pelo menos uma Mais uma dessa Quero de mana, rapaz Nossa Esse aqui eu também não tinha, tá bom Mas eu quero de mana Mas aí Juntei esse tempo todo pra não ganhar nenhuma ninja Que coisa Já vi que hoje não é meu dia de sorte Nem vou convocar hoje, então Que droga Poxa, eu queria uma ninja roxa Pra Sartana Que droga Mas rapaz Foi o dia das tropas de crítico Nem tropa de mana tá vindo Que droga Ah, que merda Eu não acredito, cara Não veio uma tropa de mana Não veio uma tropa ninja, cara Que droga Tava esperando uma tropa ninja roxa Pra Marjana Ia ficar boa Que ela tá bem emblemada 32 de ataque, cara Que droga Não veio Felizmente Então é isso, galera Se inscrevam aí no canal Fiquem atentos Que vai sair as análises Dos heróis ninja Até mais